Música Filmes e jogos são duas plataformas que não tem se casado muito bem né Quando sai aí os filmes baseados em jogos geralmente é uma merda E quando sai o contrário também geralmente é uma merda quando saem games baseados em filmes Mas, mas existem exceções É isso mesmo, como toda boa regra no mundo ela está recheada de exceções E é sobre essas exceções que eu vou falar aqui no vídeo de hoje Porque eu vou trazer pra vocês os 5 melhores jogos de filmes Música O primeiro jogo da nossa lista é o Poderoso Chefão Sim, ele tem versões aí pro Playstation 2, pro Playstation 3 e até pro PC E é um jogo fantástico cara, é um jogo baseado no GTA Eu já até falei dele aqui em algum outro Top 5, eu não lembro qual Mas ele é baseado no GTA assim, então você tem né, aquela cidade de mundo aberto E você rouba carro e tal Só que ele tem por trás toda a história do Poderoso Chefão Que é fenomenal e é muito legal porque eles fizeram um negócio diferente Em vez de você ser um dos personagens da própria história né, que não tem muito bem assim É, é, de... sei lá, não ficaria legal você pegar tipo o Vito Corleone Ah, pra ser o personagem principal né, fica meio tosco Mas, então o que eles fizeram é que eles pegaram alguém que não existe no filme né É como, você joga como se fosse um, é, é, um soldado lá É, do Poderoso Chefão né, da gangue lá dos Corleones E você pode aí, é, ir fazendo aqueles serviços que você vê no filme Isso é muito legal porque você vê, por exemplo lá, tem a cabeça do cavalo né Cena clássica da cabeça do cavalo na cama do cara É, no filme você só vê que aquilo aconteceu, você não sabe como aquilo aconteceu né E no jogo o que você faz? Você vai lá, tem que roubar o cavalo, tem que matar o cavalo Tem que entrar na casa do cara, botar a cabeça do cavalo na cama do cara Então você tem que fazer tudo aquilo que você já viu no filme né Então é uma puta sacada que eles tiveram pra história E além disso o gameplay é bem legal Você tem aí que controlar a cidade mesmo né Você é um capanga mesmo lá dos Corleone E você tem aí que fazer aquelas coisas que você já espera que um capanga faz né Vai intimidar as pessoas, receber pagamento, matar gente Tudo esse tipo de coisa que a máfia faz né, só coisa boa Mas tudo isso com um gameplay bem divertido, bem legal E cara, não tem muito mais o que eu dizer É um clone de GTA, mas é um clone muito bem feito O segundo jogo da nossa lista é o jogo dos Warriors Sim, esse eu não vou ficar falando muito aqui Porque eu já paguei pau demais pra esse jogo aqui nesse canal Já fiz vídeo só desse jogo Já bodei ele em outros top 5 aí E o que você tem que saber é que é um jogo da Rockstar Aí ele é baseado no jogo do Bully Lembra o jogo do Bully? Então ele é baseado mais ou menos naquele gameplay E ele é espetacular É um jogo da era do Playstation 2 Onde a maioria dos jogos era fenomenal Cara, tinha muito jogo bom naquela época E o jogo do Warriors é um desses Cara, é muito legal porque ele também Assim como o poderoso chefão Ele tem a própria, o filme completo tá dentro do jogo Você joga o filme, todas as cenas É bem legal, mas ele também começa um pouco antes Ele conta uma história anterior aí Como que os Warriors se formaram Como que eles eram Como que eles se tornaram essa gangue maravilhosa Que você vê no filme, né cara? Então é muito legal É um jogo de porradaria Correria De gangue De assalto também Coisa que a Rockstar sabe fazer de melhor Então vale muito a pena você experimentar E se você não viu o filme Veja o filme que também vale muito a pena O terceiro jogo da nossa lista É o GoldenEye 007 Sim, esse clássico do Nintendo 64 Tinha que estar aqui, cara Um dos jogos que redefiniu Os jogos de primeira pessoa aí De FPS nos consoles Ele transformou Realmente trouxe, né? Antes era um gênero que tava aí Preso no PC, né? Jogar ali com teclado e mouse Não tinha muito como você fugir disso E o GoldenEye veio pra mudar Toda essa... Essa dureza Que a gente tinha ao jogar um FPS nos consoles Trouxe um gameplay bem diferente E se tornou um dos jogos mais populares da sua época Pelo seu multiplayer Que era excelente E pela sua campanha também Que era bem legal A galera até hoje em dia aí Até hoje em dia A galera continua fazendo speedrun, né? Tentando zerar o jogo no menor tempo possível E ele ainda é um jogo bem jogado E a galera gosta bastante E pra fazer aqueles gameplay retrô Sempre é um dos mais pedidos, né? Então com certeza Tinha que estar aqui nessa lista O GoldenEye 007 O quarto jogo da nossa lista É Spider-Man 2 Sim! Jogo baseado Num dos melhores filmes do Homem-Aranha Se não o melhor, né? Ele tá competindo aí Com os dois novos filmes do Homem-Aranha Eu não assisti o último que saiu ainda Mas o Homecoming lá O De Volta ao Lar É bem legal E compete aí com Homem-Aranha 2 Mas o filme do Homem-Aranha 2 Ainda acho que ganha uns pontos a mais comigo Porque eu assisti quando era mais novo, né? Então a gente sempre gosta das coisas Que a gente vê quando a gente era mais novo Mas o que eu tenho que falar aqui é do jogo E o jogo faz jus ao filme É um puta jogaço Trouxe um sistema de movimentação do Homem-Aranha Inovador Aí realmente a gente não tinha visto Nada ainda parecido Até o novo jogo Que saiu lá pro Playstation 4 do Homem-Aranha Ele é totalmente baseado nesse sistema Aí desse jogo do Playstation 2, né? E do PC do Homem-Aranha 2, cara E ele é muito legal Ele tem vários memes aí que geraram, né? Tem a música da pizza Que você tem que entregar a pizza Enquanto você é o Homem-Aranha Que tem até no filme, né? Então ele é muito legal Ele consegue representar bem o filme Ele ainda consegue trazer uma gameplay bem diferente Gameplay de jogos de Homem-Aranha Você já deve estar acostumado Já deve saber como é Não preciso ficar explicando aqui as minúcias Mas é isso É um jogo de Homem-Aranha É praticamente o Alconcura É o jogo que definiu Como os jogos do Homem-Aranha devem ser É... E ele fez isso muito bem feito Então ele com certeza Precisa estar aqui nessa lista E o quinto jogo da nossa lista é Peter Jackson's King Kong The Game of the Movie Sim, esse é o tamanho Do nome do jogo É tudo isso que eu falei, tá? E ele, sim, apesar desse nome gigante Apesar de ser baseado num filme Meia boca Vamos ser sinceros aqui O filme é bem meia boca Mas ele é um jogaço É isso aí, cara É um jogo incrível Ele saiu pro Playstation 2 Xbox Gamecube 360 Playstation 3 PC Saiu pra praticamente quase tudo que tinha na época E ele conseguiu revolucionar muito E na verdade ele trouxe coisas que nunca mais foram feitas depois Cara, são coisas muito legais Que ele conseguiu trazer Pro gênero dos FPS Você joga em duas partes Tem uma parte que você joga como FPS Que você joga lá como um dos aventureiros Que estão na ilha do King Kong E na outra parte você joga como o próprio King Kong Como macacão gigante Batendo lá nos tiranossauro Rex Que ele enfrenta na ilha e nos outros dinossauros Então é muito legal essa variação que você tem de gameplay E as duas gameplays são muito divertidas Enquanto você tá com o explorador lá no FPS Normal, você vai atirando Enquanto você tá com o King Kong É porradaria, maluca e parkour Você faz parkour basicamente com o King Kong Só que o que ele trouxe de inovação Foi muito legal É que o jogo não tem HUD, né? HUD é aqueles negócios que ficam na tela Mostrando a sua vida Mostrando quantas balas você tem Mostrando perigo Sabe tudo? Mostrando o mapa O jogo não tem nada disso Ele é completamente sem nenhum HUD E ele se baseia tudo em sons E em... Como é que eu posso dizer? Em aspectos visuais aí que aparecem na tela De um jeito diferente, né? Por exemplo Pra você saber quantas balas você ainda tem Na sua arma Você aperta um botão E o personagem balança a arma E ele fala Hum, acho que meu pente tá quase vazio Acho que meu pente tá quase cheio Ele fala E você tem que basear aquilo na sua cabeça, né? A não ser que você conte Quantas balas tem Você não tem como saber exatamente Quantas balas ainda faltam na sua arma Isso é muito legal Porque isso cria um clima de tensão, né? Você tá sempre ali É um jogo Ele tenta ser meio de terror Entre aspas, né? Você tá lutando contra criaturas Muito grandes Aí ou contra selvagens ali Da alien Então ele tenta trazer esse clima de terror E isso cresce muito, né? Porque você nunca sabe Quantas balas tem no seu pente É sempre um número aproximado A não ser que você preste muita atenção Então ele faz com que esse fator De pânico Seja muito grande E é bem legal isso Também você não vê a sua vida, né? Tá sempre ali Ela é regenerativa Igual a gente tá acostumado Nos FPS Você sempre tem que tomar cuidado, né? Então ele conseguiu trazer isso muito bem Inovar bastante E ser um jogo que ninguém esperava Um jogo de um filme Do King Kong ainda Nada a ver Mas ele é um FPS Espetacular Que você precisa testar Mas é isso aí, galera Esse aqui foram os 5 melhores jogos de filmes E eu tenho certeza que você tem outras exceções aí Dessa regra Pra colocar aqui nessa lista Então deixa aí nos comentários Quem sabe a gente faz aí uma próxima lista Com os comentários de vocês, beleza? No mais é isso aí A gente vai ficando por aqui Não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra gente Aqui na divulgação Não esqueça de seguir As nossas redes sociais E também não esqueça aí De se inscrever no canal E acompanhar os outros vídeos Que a gente faz aqui no canal da Joinville Games Beleza? No mais é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também...